Olá, muito bom dia pra você em Manaus. São 10 horas e 1 minuto. O Boletim Tempo começa agora. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, em viagem oficial ao Brasil e no caminho da capital federal, visita Manaus nesta quarta-feira. A autoridade vai passar em um abrigo de imigrantes venezuelanos na zona sul da cidade e vai ver de perto as ações e políticas humanitárias aplicadas pelo governo brasileiro para atender a esse público. Márcio Azevedo tem as informações. Está previsto para 10h40 o pouso do Força Aérea 2, trazendo o vice-presidente americano Mike Pence aqui para Manaus. Segundo informações, ele vai ser recebido pelo prefeito da capital, Arthur Vigil Neto. Estava previsto também a participação do governador Amazonino Mendes, mas já não foi mais confirmado que ele estará aqui. Do aeroporto, o vice-presidente segue em comitivo até o abrigo em Petrópolis, onde estão os venezuelanos refugiados. E de lá, ele segue de helicóptero para conhecer o polo industrial de Manaus e também a área de floresta no entorno da capital amazonense. Lembrando que essa é a primeira vez que um vice-presidente americano visita a nossa capital. O esquema de segurança é tão forte que toda a imprensa está em uma área aqui onde está o serviço secreto. Os equipamentos vão ser levados para uma área onde vão ser feitas as imagens e lá vão ser inspecionados os câmeras e fotógrafos desses equipamentos. E somente na hora da chegada é que eles podem acessar os equipamentos para fazer as imagens. Repórteres não são permitidos nessa área, onde vai chegar o Força Aérea 2 e onde vai desembarcar o vice-presidente americano. Inclusive, ele não vai dar declarações na chegada. Segue direto até o abrigo. Não foi informado também até que horas ele permanece na nossa capital. Márcio Azevedo para o Boletim em Tempo. Obrigado, Márcio, pelas suas informações. Como era previsto em dias de Jogos do Brasil na Copa da Rússia, o horário de funcionamento do comércio e das instituições bancárias é modificado. Quem tem os detalhes é Priscila Gama. É isso mesmo. Como já estava programado, o comércio, os shoppings e as agências bancárias vão ter horário especial durante a Copa do Mundo. De acordo com a Câmara, dirigentes, lojistas, fica a critério do comércio suspender o atendimento durante o jogo da seleção brasileira ou não. E por conta desse ajuste no horário de funcionamento, as lojas aqui do centro da cidade vão funcionar até às 8 horas da noite de hoje. Já os shoppings informaram que eles vão suspender os atendimentos meia hora antes e funcionar 30 minutos depois da partida. Já as agências bancárias, o atendimento funcionou normalmente hoje, iniciou às 9 da manhã, inclusive, só que eles vão encerrar a 1 da tarde e isso já foi avisado em todas as agências bancárias aqui da capital com antecedência. E conforme a seleção brasileira for avançando na competição, os horários vão sendo ajustados novamente. Eu volto com você no estúdio. É bom ficar atento, né? Uma mulher morreu após ser baleada durante um assalto no União da Vitória na zona oeste aqui de Manaus. A vítima foi atingida na cabeça na noite dessa terça-feira. O autor dos disparos fugiu sem ser identificado. Valdir Adriano. É isso mesmo. Esse crime aconteceu por volta das 21 horas e 40 minutos de ontem, aqui na Rua 12, na Comunidade União da Vitória, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Conforme informações coletadas por policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima, identificada como Edileia Monteiro Maquiné, de 40 anos, estava sentada em uma calçada aqui na rua onde ela morava, quando foi surpreendida por um casal que disparou pelo menos três vezes contra ela. Segundo informações colhidas pelos militares, ela estava sentada, conversava com outras duas pessoas, quando a garupa dessa motocicleta, uma mulher, sacou um revólver e disparou três vezes na cabeça da vítima. Ela foi encaminhada por populares até o hospital e pronto-socorro da Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi encaminhado até o Instituto Médico Legal. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse crime, mas até agora não tem pistas de quem seja esse casal que possa ter atirado contra essa mulher de 40 anos. Segundo informações de familiares, ela já vinha sendo ameaçada por ligações anônimas via telefone, mas essas informações ainda são preliminares. Quem vai apurar é a Polícia Civil sobre esse caso. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. A Polícia Civil realiza em Parintins a exumação do corpo de um homem executado a tiros no ano passado. O crime está relacionado ao tráfico de drogas. Direto da ilha Tupinambarana, Tadeu de Souza com os detalhes. Tadeu. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Nós estamos aqui no cemitério São José, no centro da cidade de Parintins, pela parte de trás da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. É que daqui a pouco vai acontecer aqui a exumação do cadáver do jovem Alexandre Fernandes Reis, de 25 anos. Alexandre Fernandes Reis teria sido executado por pistoleiro, supostamente por um pistoleiro, a mando do tráfico de drogas aqui em Parintins. A gente vai acompanhar, a nossa equipe foi a primeira a chegar hoje pela manhã, aqui no cemitério São José. Alexandre Fernandes Reis, 25 anos, foi morto a tiros, supostamente por um pistoleiro que age algum tempo em Parintins, fazendo cobranças para o tráfico de drogas. Alexandre estaria devendo dinheiro para o homem que controla o tráfico na zona oeste da cidade. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira de cinzas, 14 de abril de 2017. A vítima estava numa rua no bairro Itaguatinga, zona oeste da cidade de Parintins, quando foi surpreendido por dois homens armados de pistolas. O carona efetuou o disparo que atingiu a região do abdome. Alexandre foi levado ainda com vida para emergência do Hospital Padre Colombo, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Então é isso, nós estamos aqui aguardando o início da exumação. Também há informação extraoficial de que o corpo, o cadáver de uma criança, também será exumado aqui no cemitério São José por peritos da Polícia Civil. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. A Vigilância Sanitária fiscalizou clínicas veterinárias da capital. Várias irregularidades foram encontradas, como remédios vencidos, ausência de veterinário em período integral, além da falta de licença sanitária. Ao todo, nove clínicas foram visitadas e cinco acabaram autuadas por descumprimento do Código Sanitário Municipal e das Resoluções Nacionais. Vamos agora falar da malária. Mais de 30 mil casos já foram confirmados em 2018 no Amazonas. 10% em Manaus. O surto da doença atinge 16 municípios, principalmente São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. No dia 18 de junho, o governo do Estado decretou situação de emergência nesses municípios que apresentam o tipo letal da doença, a FALSI por um. O Amazonas é considerado o estado de maior risco de transmissão de malária no Brasil. Em 2017 foram 81 mil casos, 65% a mais do que em 2016. Os municípios de Anamã e Novo Airão, que tiveram os prefeitos cassados, ainda não elegeram novos representantes. As eleições suplementares estão atrasadas devido ao tempo curto para a realização dos pleitos. Isso segundo o Tribunal Regional Eleitoral. As eleições nos dois municípios eram para ser realizadas no último dia 24 deste mês, mas foram adiadas. Os ofícios enviados ao Tribunal Superior Eleitoral pedem que as eleições suplementares sejam realizadas no mesmo período das eleições gerais, em outubro, ou depois, no mês de dezembro. Um dos motivos, a diminuição nos gastos com o transporte das urnas. Fazendo-se junto com a eleição programada para 7 de outubro, realmente a logística já vai estar pronta, vamos utilizar, portanto, as mesmas urnas eletrônicas, seria mais conveniente em termos de logística. Contudo, para o eleitor, é um voto a mais. É uma eleição que você já tem que votar seis vezes, essa eleição de 2018, ter um voto adicional para prefeito nesses dois municípios. O TRE informou que a demora em realizar as eleições suplementares de Novo Airão e Anamã foi a falta de tempo hábil para a preparação dos processos eleitorais nas duas cidades. Segundo o TRE, o tamanho dos colégios eleitorais contribuíram. São 11 mil eleitores em Novo Airão e quase 7 mil em Anamã. O TSE disponibiliza ao final do ano anterior à eleição um calendário, e aí o TRE cumpre esse calendário, são atos determinados em situações específicas, e o TRE vem cumprindo esse calendário de forma adequada. Até agora, os municípios aguardam a confirmação das datas. Os dois prefeitos foram caçados. Wilton Pereira, de Novo Airão, por improbidade administrativa, e Raimundo Pinheiro, de Anamã, por abuso do poder econômico. Às 10h50, é hora do programa da comunidade. O agora, e ela, Márcia Lasmar, já está no estúdio do programa, veio de azul para torcer pelo Brasil. Márcia, hoje ele enfrenta a Sérvia, né? Pois é, Bruno, até tentei buscar uma roupa verde e amarela, sabe? Mas aí a gente não consegue não, e vai tentando pescar algumas cores só nos dias dos Jogos do Brasil, para a gente poder entrar nesse clima. Mas a redação está toda decorada, a Nilza, nossa chefe aqui, trouxe uma bandeirona, vai ter pipoca hoje à tarde, todo mundo torcendo para o Brasil, e se Deus quiser, ele vai levar essa também. Agora você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai torcendo para o Brasil, vai continuar o trabalho aqui, juntando informações para você poder ficar muito bem informado nesse dia de hoje, nessa quarta-feira. Hoje a gente vai trazer uma notícia para você, olha só, dois homens tomaram de assalto um veículo e na fuga entraram na Djalma Batista. Agora, detalhe, a Djalma Batista é aquela rua, né, que a gente sabe, sempre muito movimentada, com fluxo muito intenso, passaram por uma viatura, viatura com aquele faro que só os policiais militares têm, identificaram que aquele carro estava numa atitude suspeita, pararam o carro e eles foram presos, que obviamente não tinha como fugir de uma viatura e ainda na Djalma Batista. É de estar que a gente vai trazer no nosso programa da comunidade. Hoje a gente também vai trazer notícias lá de Parintins, você já trouxe algumas, você já acompanhou algumas no boletim, você vai acompanhar também no programa da comunidade, que lá de Parintins o Tadeu vai trazer as notícias de polícia também, viu? Olha, um homem foi preso, ele teria saído da capital para abastecer uma boca de fumo no município, lá em Parintins, e ó, eu vou dizer para você, tem todo o esquema de segurança já sendo preparado para o festival folclórico que acontece nesse fim de semana e obviamente os cuidados com o tráfico de drogas, com o uso de torpecentes estão redobrados lá na ilha e tudo isso a gente vai trazer inclusive com ensaios dos dois últimos ensaios para se preparar aí para o festival folclórico que é nesse fim de semana. Tudo isso com o Tadeu de Souza que fala com a gente direto do Agora Parintins. Vamos trazer também no nosso programa da comunidade que o Amazonas é o terceiro estado do país que mais matam mulheres. Que estatística feia essa que a gente se enquadra. O número de crimes cresceu 800% em três anos e muitos dos acusados ainda não foram condenados. E a gente sabe que um dos casos aí que mais fortalece a criminalidade, um dos casos que mais fortalece a criminalidade é justamente essa sensação de impunidade que os criminosos têm. Eles têm certeza que eles não serão pegos e eles têm certeza que eles não serão condenados. É destaque no programa da comunidade que a gente vai trazer de hoje. Além, é claro, do nosso menu saudável. A Ed vai trazer a receita de um bolinho de macaxeira com receita de... com recheio de palmito. A receita do bolo de macaxeira com recheio de palmito é destaque no programa da comunidade. O Emerson também já estava passeando por aqui. Ele vai hoje para o centro da cidade, para Leonardo Malcher, para fazer o nosso Na Minha Casa Agora. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50. Bruno Cosseca, com você. Avisa para a Nilza que eu quero essa pipoca à tarde, viu? Ah, tá bom. Pode ter certeza que ela vai guardar para você. Obrigado, Márcia. O Boletim Tempo fica por aqui. Para você, um excelente dia. Eu volto a te encontrar amanhã ao vivo, às 10h. Até lá. E aí Tchau, tchau.